E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Sua rima CH aqui não abalou. Batalha da vila, só David Villa na base. Me chama até de matador. Por isso cê não tem um ataque. Você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe. Tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila. Esse é o desfecho. Então me chame, desfaviz, dominei a vila. Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Ou pode até me chamar de prot e eu sou da vila. É um barril de rap e eu não sou o Zão. Mano, tu é bravo demais. Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito. E por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC? Cê veio de ciclo? Veio de rodeio. E eu mudei aí, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada. O boy acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso cê é fraco nessa batalha do Dudu. Então se acostuma. Cê fala que eu falo nessa porrana seletiva. Aí eu fiz a zona, batam de frente e levou uma surra. Deixa eu voltar. Não tem ideia boa. Pule o suco, o pessoal quero vencer. Cê quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombamos mil vezes. E dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi. Junto, te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, eu sou o melhor do Estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH, nunca se esqueça. Quem é eu e nasceu pra brilhar. Pode tomar vários socos com a coroa. Nunca sai da minha cabeça. Essa é uma das melhores filmes do Dudu, mano. Eu gosto muito dessa batalha, mano. Encontro o Dudu quando você tiver o título de lenda. Olha, velho. Isso aqui se liga pra vocês. O rei é pela fortuna, coroa, dinheiro, nunca defina o rei. Isso aqui você é hilário. Você tá cantando uma rala, essa porra não vou. Não é coroa, fulgo, visionário. É de flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu boneco é a tinta vermelho. Jamais será o boneco flamengo. Eu te falo, meu filho, isso aqui você é tão tecino. Quando assim, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, os pintor indeclino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho que eu extermino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Porra, esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Dominar o beat, dá pra gente rimar. Uma parada que você para, para pesar. Se preocupar com como você ia falar. Só que você não se preocupou com o que ia falar. Lembra da mensagem? Isso aqui é muito mais do que uma viagem. E aprendi desde os cinco anos que não vale a pena se eu pagar passagem. Pôr na roleta como sempre, já que a vida é uma roleta russa. E se é a última bala, taruta, eu boto todas. E quem atira, a cruza. E eles estão se procurando, tipo se vê tempo e tô procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço, como eu faço, como eu quero. E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se arravando, tá aí no que você fala. O problema é que você me escuta. Provavelmente é que tudo que eu vi, eu quero te abala. Como se puser a última bala no tampão. E não quebrar vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta de saco. Ela me chama no banheiro. E é por isso que você não consegue. Eu sou o Paco, eu sou o vínculo. Álcool e drogas, não quiser, né? Cuidado no que você bebe. Mas, mano, eu não nego, nego. Tipo você que a paladinha, eu nunca tô sozinho. E é por isso que eu sei, se eu quiser beber pepo. Se eu quiser fumar o clima, se eu quiser mudar, eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas tudo que convém é tudo nosso. Essa hora é toda a nossa mano. E eu não sei o que é nosso, não. Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. Hoje eu não sei com quem eu me dobrei. Uns estão perdendo, outros não se achando. Mas eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho topo. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu procurava pra falar que me achava era serviço. A também aprender com a oportunidade. Essa vida também eu creio que é cheio de dificuldade. Você vai perder para mim. Dudu, eu te acerto a distância. CH não, te tirou da seletiva. Ele já foi pra cima, disse o moço. Sua esperança, porra. Será que você tá entendendo que isso não vai ser perdoado? Acabei com sua esperança. Perdeu pra sua arrogância. Você vai ficar desmotivado. Você acha que vai me ganhar? Suave, parceiro. Você nunca vai adiante. Escuta esse merda falar. Preciso voltar no tempo. Escuta meus funk, porra. Você é muito fraco, parceiro. Por isso agora você vai perder. É hoje. Você não é o pose do rodo. Te tirei da cena. De caprio, para de pose. Porra, deixa eu te falar. Por isso, Dudu, você é uma fraude. Quero ver se você é sem os seus fãs clubes de internet. É cena undercloud. Uou! Ah, eu deixava. Jogou na cara, velho. Jogou na cara. Não deixava. Jogou na cara. Não deixava nunca. Não, como é que... Uou, uou, uou. O quê? Essa é a história do... Essa é a história do... Anon que deixava. Paguei de machado, paguei de machado. Anon deixava. Essa é a história do... Anon que deixava. Anon deixava. Anon deixava. Nasci no 12, 12, filho. Eu sou de Sagitário. Eu sou seia de olho. É 12, flecha desse otário. Então, se é um arrombado. Se é pagar de monstros, esse ai. Hoje eu falo, vai pro armário. Ei, não vem com essa deseletiva. Nem tirar minha esperança, mano. Porque isso é um saco. Sabe por que me desmotivou? Se esse é meu inimigo. Acho o nível de hoje muito fraco. Ei, não vem com essa gente que cê é underground. Você só grita. Você é underground. Então, cê lembra das batalhas cruel. Na minha época não tinha chororô de quatro round. Ei, não tem um ano no ano. No ano, no ano, no ano. Esse ano, cê chegou nas batalhas, eu te matando. Cê tá falando até de avançar. Mas enquanto cê engatinha, eu já tava voando. Anon, o prazo é muito curto pra eu te explicar. O que é uma batalha de vitória, eu perco a CH. Mas então, melhor cê reparar. Neste ou não, não mata fome, nem faz homem. Pode ir pra VH. Você vai ser pra quem tem. Cê tem. Dudu, spot, gol, sadano, sem. Mano, você é mais fraco que seus inimigos, mano. Se quiser chamar os amigos, pode vir mato também. Te explica, puxa a vibe com um, me te ataca com a outra. Não conhece, voltou pra isso. Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso. Já que cê só tinha que sarrar o pedão. Se sentir um trapista, favelado, morfazão. Mas onde você perdeu, cuzão? No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Falou! Falou! Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai pra outra. Suave do funk, você relembrou. Eu não fujo, é o pato de frente, aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece, você tá perdendo. Por isso, meu ganho, que você não tá entendendo. Cê agata te espancando, e geral tá vendo. E olha que nem a montagem do minigame. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts. Você a cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual o bolt. Ficou passando na favela, ou não? Já que você é só polo, cê não passa de um cruzado. Demorou, eu vi os cria, e corre igual o bolt. Depois eu fui pra laje, e peguei minha colte. Cê não me engano, não aceita. Peguei os caras, pagamos de malandante, levou na cabeça. Subiu pra laje, pegou sua colte, e se fudeu. Virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo faz junto. Eu queria pegar tu em leio. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte, porque seno é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal, e não foi com balas, foram com rimas. Mas eu sei o que é aqui, você nunca é capaz. Sua rima aqui, nunca vai ser eficaz. Você que tá com síndrome de Michael Jackson, abrindo a boca e andando pra trás. Para de, mas o caralho. Partou, partou. Sério, eu saio da batalha. Aê, barulho pra batalha, que é o final. Cheado. Você arrumou briga, sempre calmo, mano. E você arrumou briga, tem a look te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Você sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio, aê. Não é um cara, não é não. Acabo contigo na construção. Você tenta só que você look, segue, porque seno manja de promesação. Relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão foi tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os MCs que é só flow, não dá show. Turma, um palco no assunto é rima. Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara. Em rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD. Tamo junto. É nóis, falou!